Olha quanta gente ali, olha que bacana. Bandeiras. Bandeiras de vários estados. Eu me senti mal por ele. 13 pessoas do Belém. 13 pessoas, velho. São muitas pessoas. São muitas as pessoas, mais de 10. Agora você começou a partida. O Joker começa com aquela velha tática dele, é de bater. Ele gosta de bater, ele vai pra frente e bate. E o Willis só fugindo. Só correndo porque... Nossa senhora, que pressão. Que pressão lascada do Joker por enquanto. Que é isso! É, o Willis agora começou. Agora o Willis mantém a calma. Consegue um pouco de controle da partida. Olha, começa a sua apreação. Tudo empatado aqui no maracatu. Agora os dois seguram. Tentam achar controle da base. O Joker agora é com 100, mas... O Joker começou muito bem, com pressão. Então o Willis segurou agora... O momento e tá de volta na partida. O Joker começa um bom combo aí. Bom setup. Pra mim parece que o... Opa! Apesar dele estar fora da cidade, quem tá... Dando ritmo pra partida é o Joker. Olha que pode. Mas eu não sei. O Willis agora... Back air das Amos aí. Deu a LED de presente. O Willis controlando a fase por enquanto. Não deixando o Joker voltar. O Joker tenta achar seu lugar aqui na partida. E lá se foi o Joker! Primeiro estoque! Tirada! Isso é o que acontece. Se você tem um personagem que mata, é isso que você mata. É isso aí. E o outro bate, mas não mata. Mas bate. Olha, mas essas Amos também batem. Olha isso! Belo combo do Willis agora. Bateu demais. Já colocou 62% na conta do Joker aí, que vai precisar recuperar. Agora tem que ter uma das Amos mais. Aê! Segura a LED! Vai pra LED que o boneco volta! E voltou! Voltou! Não acreditou! Deixou de graça! Gratuitamente! Olha! E agora mais pressão do Willis, hein? Sim. Mais pressão do Willis. Tava com o Joker ali na LED, mas... Na plataforma. Tô tentando aí com a água. E matou! Matou! Morte! Morte! Ótimo! Pegou o Oculus! Pegou o Oculus! E o Oculus do coming back esse aí. Esse aí é o famoso Oculus do coming back. Ele só não pode tomar nenhuma porrada, senão não há coming back. Por enquanto tá tudo ok ainda com o Oculus. Que é isso, ainda com o Oculus do coming back. Batendo muito! É por isso que ele chama o Oculus do coming back. Não apanhou ainda. Não apanhou até agora! É o Oculus! É o Oculus do coming back! Ih! Foi embora! Foi embora! Na partida não quer! Não quer mais jogar! Tô de boa! Ah! Cansei! Cansei dessas coisas de partida aqui. Corri demais aí! Tô de boa! E aí tentou ali o dar o Slash. Uma leitura. Bisco na pressão. Levou o Side B. O Side B que é o grande bloco do escuro. Ele veio deslizando e conseguiu o Pierre! Que combo bonito! Olha aí ó! Pegou de novo o Oculus hein! Tudo igual! E o Oculus do coming back! Mas apenas 23%! 23% é nada! Não é coming back! O Oculus do coming back já serviu na partida! Ele realmente tava numa... Veio numa fase ali como depois que ele botou o Oculus que ele colocou muito por cento! E agora tá tudo igual! Tudo igual agora na partida! Os dois se estudam! Estou jogando com bastante paciência também! Nossa! Com pressão do Joker! Ih! Easy foi! Âncora! Foi como uma âncora pra baixo! Ninguém entendeu nada! Só foi! Tava empatada a partida! Agora o Joker que vai... Ih! Eu dei! Vai querer empatar de novo! Oh! A do Easy vai matar! Não matou ainda! Mas colocou aí! Conseguiu recuperar em! Aquela... O SD ali que ele deu! Se ele conseguir finalizar agora antes de tomar bastante porcentagem ele volta pra partida! Ele precisa finalizar agora! Ixi! Mas tá difícil! Tá difícil! Olha o que tá batendo esse amigo Joker! Essa tartaruga! Olha ele batendo demais! Olha o que bate essa tartaruga amigo! Fica com os dois pés juntos! Que que é isso? Não para de bater velho! Nossa senhora! Por isso que é o meu filho! Entendeu? A gente cuida! A gente alimenta! Ah! Educação! E aí tá aí ó! Tá dando orgulho pra gente! Entendeu? E vendo essas partidas a gente pensa por que que ele não joga sempre com a Toquinha! É velho! Tem que jogar sempre assim! Que maravilhoso! Ah Toquinha! Parece um... Parece um duende! Alto! Duende alto! Olha aí ó! Counterpeak do Easy! Counterpeak do Easy! Counterpeak do Easy agora! Eu não sei! Você acha que quem vai levar o Rock? Na sua opinião aí! Olha! Antes da partida eu botaria todos os meus assistidos no Easy! Eu também! Agora! Depois dessa reação que eu tô vendo aí! Pelo amor de Deus meu amigo! O que que tá acontecendo? Vê se essa counterpeak aí do Easy vai... O Joker tá realmente surpreendendo velho! Porque apesar de tudo... Olha! O que que é isso? O que... Que tá... Com... Olha! É isso! Mas agora você vê que a counterpeak dele valeu... A pena por ter um... Ainda não morreu! Um peso maior e ele não morreu com o ABB ali! Se fosse o Pokémon Stage ele já tava... E agora? Como que ele vai voltar? Nossa senhora! Apenas 24% a porcentagem do amor! O Easy tá chegando... O Easy não! Isso também! Mas o Joker tá jogando demais! O Joker tá jogando muito! Não tá dando espaço pro Easy respirar! O Easy tem que achar o seu lugar na partida mas tá muito difícil! O Joker não para de bater! Sendo a velha tática do Joker! Sim! Dessa vez funcionando graças a Deus! Finalmente! Jogou água pra cima! Leva um back air mas o boneco volta! Belo! Belo Space Louise agora com esse back air! Volta demais! Ele não consegue! Cuspiu na cara dele! Ele voltou! Cuspiu na cara velho! Tática do... O pessoal da política lá! Do... 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 Dois pés ali. Easy agora começa um bom combo. Dois pés juntos pra frente, velho. É uma nova modalidade, dois pés juntos essa Squirtle aí. Fiz com o belo back air, o golpe da Samus. Tem que pegar alguma coisa do boneco antigo. Olha lá, procura um back air novamente, não acha. Joker, continua com suas bolhas. Deu pra fugir do back air. Boa momentação agora do Easy, controlando o stage. O Joker volta pra stage, tranquilamente. Começou a bater. Olha que que é isso. Olha, voltou. Meu Deus. Bate demais. Bate muito. Alguém anota a placa. Conseguiu voltar, mas olha a porcentagem. Belo throw agora do Easy. Vamos ver se vai conseguir. Volto. Volto. Tô no Swiss Pot lindo. Easy tenta, de qualquer forma, matar o Joker. Tirar essa Stock já tá em 139 catsup do porcento. Ah, ele... Não, não consegui encaixar o back air. É porque essa porcentagem... Iiii, matou. Essa porcentagem o Easy só fica lá espaçando o back air. 88, a porcentagem infinita. Infinito duplo. Infinito duplo. Infinito duplo. Mais do que infinito. Oh, belo combo agora do Easy, porcentagem infinita. Olha... Oh! É... Não conseguiu fechar, mas tudo bem. Mas mandou bem. Ele conseguiu uma boa vantagem agora, porque ele tava bem atrás. Vamos ver se ele vai voltar agora. E ficou esperando lá. Ficou esperando. Fala o que que você vai fazer, amigão? O que que você vai fazer? Oh! Olha só. Último Stock do Easy. Não, mano, mano. Bugando com o Professionality. Aeee. Puta que pariu. Ih, o Joker batendo demais. Não, o Joker não para de bater, véi. Não mesmo. Alguém tem que falar que é uma vez cada um, galera. Não é assim que brinca. Tem que deixar o coleguinha brincar também. Você nunca teve irmão? Que era uma hora cada um no computador? Tem que brincar todo mundo, véi. O Joker respeitou, falou não. É. Deixa eu bater um pouco, subiu até 80%. Vão cada um brincar, né, pessoal? Só um cara quer brincar, fica desleal. Olha o back air. Aí, ó. Começou o belo back air. Veio que ele vai voltar pra fase se acertar esse back air. Voltou. Começou a bater. Tá batendo, tá batendo. Mas a qualquer momento, essas artes do Samus podem terminar esse jogo, hein? Ih, olha lá. Olha que back air fraquinho. Ih, terminou o jogo! Olha só o que aconteceu, querido telespectadores. O Weezy virou a partida. O Weezy deu três back air e terminou. Tirou as quatro stocks. Não preciso, não preciso. As quatro stocks com três back air. Foi isso que ele fez. Uma brincadeira desapareceu. O Weezy combou muito. Conseguiu voltar pra partida ali uma hora que ele tava bem atrás. Eu! Hã? Comprou o Jair. Comprou o Jair dando back air. É, isso aí. É isso aí. Fica a dica. Fica a dica pra você. Comprou o Jair. Nossa, você já começa o que? Batendo. É. Mas o Weezy não fica atrás. Famoso começo. Foi boa. Não quero mais. Falou! Não quero mais essa partida. Pra mim acabou. Batendo mais. Boa, boa fogo do Weezy agora. Nossa, bela o back air. Bele o back air. Tirando. Deu um tiro na cara dele. Essa casquinha ela é bem tricky. Você acha que pode bater, mas ele é bem invencível. Eu não entendo direito. Você acha que pode bater, mas você não pode. Você não pode. Mas aí o Is... Esperou. Ele que bate você. Olha aí, ó. Ele esperou e passou bem e conseguiu sentar, ó. Conseguiu sentar o back air. Olha o back air. Todos um gol. O back air é maravilhoso. Saboroso. Me mata mesmo. Sem dó. Mas ele também já tem postagem alta. Qualquer um 2. Ah, aí. O Weezy não conseguiu punir ali. Olha aí. Ih, a vez do Weezy, hein. Eu acho que o Weezy se encontrou na partida agora, hein. O Weezy se encontra na partida. Eu vejo o momento totalmente mudado. Desde o final da última ele conseguiu. Desde o final da última. Olha lá, mais um back air bem colocado. Olha. Mais outro back air muito bem espaçado. Só precisa de um golpe. Back air. Olha lá, que lindo. Golpe lindo, maravilhoso. E morte. Morte, morreu. Não volta. Duas estoques de vantagem. Duas estoques de vantagem. Uma estoque. Tá difícil pro Joker tirar demais. O pessoal já começa a falar pro Stock, o Joker fala, não, 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 senhor. Aqui na minha casa não. Respeita, né. E o Weezy, infinito. Nossa senhora, começou como? Como infinito. Chibata. Chibata que mata de esquema. Belo back air. Ai, paralisador. Tentou paralisar, não deu. Só o Taser. Oh, back air. O Weezy tá com total controle da fase agora. Ele só espera o Joker passar por baixo. Ó, você quer passar? Te dou passagem, amigo. Passa reto, vai embora. Te dou passagem, depois eu termino com um back air na sua cara. Ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Três estoques, hein. Nossa senhora. Que atropelamento, senhoras e senhores. Atropelamento nós fizemos aqui. 2x1 pro Weezy. É, eu acho que o momento mudou. Agora eu botaria minhas fichas aí no Weezy. Voltamos a colocar as fichas no Weezy. Tá jogando demais. Não sei quem ele vai chamar, mas eu acho que ele sai da tartaruga. Eu acho que ele vai sair da tartaruga. Saiu da tartaruga. Não. Isso aí. Confia no boneco. Santa tartaruga. Confia em você. Fih, já começou tomando. Começou tomando. O Weezy domina. Nossa senhora. Vai fechar? Não fechou. Que que é isso? Nossa. O Weezy por enquanto 0% Like a Virgin. Só batendo. Ai. Ainda não. Nossa, ainda não tomou. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que que é isso? Eu não sei. Isso é pau. Isso é pau fudido. É isso que é. Olha lá, olha lá. 8% agora. Tá tudo bem. O Weezy se encontrou e falou, ah, eu acho que é assim que joga esse jogo aqui. Tem que apertar os botão e dar os golpes. Precisou do primeiro jogo pra dar uma acordada. É o A pra bater, o B volta. É o A de acelera, B de breca. É isso que ele queria saber. Olha lá. O Weezy dominando totalmente o 7 agora, depois de uma primeira partida totalmente no favor do Joker. Impressionante. A segunda também, começo da segunda. E ele virou no finalzinho da segunda. E agora o momento é todo do Weezy. Ele se encontrou, olha aí, ó. Vamos ver. Nossa, carregou. Carregou até o talo. Mágica do desaparecimento. Agora você me vê, agora você está morto. Errou o tech ali, levou um smash, mas tudo bem. Com dois toques de vantagem você pode errar um tech no outro. Que boa. Dá nada, ele tá vivo aí. Mas o boneco volta demais. Todos vivem. Valeu, Dudvin. Até mais. Vamos ver se o Joker consegue esboçar uma reação, se encontrar uma partida. Por enquanto ele não tá pensando, ele só bate. Mas olha aí, ele tá com o QW, mas já apanhou. Já apanhou. Ai. Ai, ai. Apanhando. Apanhando. Será que o Weezy vai matar Tibata? Tibata que mata de esquema. Não. Vai matar como é que é? Nossa senhora. Agora o Joker tá batendo. Sim. Mas o Weezy responde com o sistema hi-fi. Outro sistema hi-fi. E outro pé na cara. Ficou difícil pro nosso amigo Joker. Último stock do Joker na Miners, possivelmente. Belo grab do Weezy. Olha aí, começou a apanhar já. Que é isso? Para de bater. Olha aí, olha só esses cofos aí. Deu uma chibatada. Mas o boneco volta. Consegui voltar. O Spear de novo na cara dele. Jogado pra fora. Renegado. Mas o boneco volta. O Joker ainda tenta estar se movendo muito rápido e batendo pouco. Olha lá, tá tomando muito o Mechia na cara. O Weezy agora vai fechar. Fechou. Fechou a partida. Que beleza de 7 pro Weezy. Para o Weezy. Dominando o final dessa partida. Realmente fiquei surpreso, velho. Sim. Depois da primeira partida eu falei. O Joker vai levar esse. Tranquilamente. Sim, a primeira partida. Pelo Joker. É.